Gente, passando para falar de um curso novo que estamos disponibilizando na Escola Orvalho. Temos feito parceria com outros ministérios que entram nas áreas de graça que Deus lhes deu, de conhecimento, de autoridade que têm e eu tenho alegria de anunciar que nada mais nada menos que o pastor Josadaque Lima, alguém respeitadíssimo, está ministrando um curso sobre imersão na Bíblia. Ele apresenta a partir de dez dos livros da Bíblia, algo que vai te ajudar a ter uma compreensão fantástica do todo. Eu recomendo, faça o seu curso. Se for abençoado, que eu tenho certeza que vai ser, compartilhe com outros. Deus te abençoe.